Muito bom, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do Canal Valor. Eu sou Marcelo Neves, o seu instrutor, e na aula de hoje a gente vai falar sobre WIP, trabalho em progresso. WIP, em inglês, Work in Progress. Daqui pra frente, quando a gente falar de trabalho em progresso, a gente vai falar da palavra ou desse acrônimo aqui, WIP. Combinado? Então, o que é o trabalho em progresso? O que é o WIP? O WIP é uma métrica que contabiliza a quantidade de demandas, cartões, que estão sendo trabalhados simultaneamente. Tá bom? Então vamos lá, vamos entender isso aqui direitinho. Olhando aqui pro nosso quadro Kanban, a gente percebe que as colunas aqui, elas têm o WIP definido. A análise tem o WIP, tem o limite de WIP de 3. Desenvolvimento tem o limite de WIP de 6. Testes tem o limite de WIP de 2. Em aprovação tem o limite de WIP de 2. Deploy tem o limite de trabalho em progresso, WIP de 3. Tá certo? Agora, vamos supor o seguinte cenário. Nós não estamos trabalhando com limitação de WIP. E aí? Como é que funcionaria? Pensa no seguinte cenário. Nós temos ali, no desenvolvimento, a Márcia e o João, que são desenvolvedores. E nós temos ali alguns analistas que acabam o trabalho e já empurram as demandas para o desenvolvimento, para a coluna de ir fazendo, fazendo, né? E olha o que está acontecendo. Essa coluna está ficando abarrotada de trabalho. Coitado da Márcia, coitado do João. Bem, mas vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um pouquinho diferente? Então tá. Em vez de o pessoal, os analistas, empurrarem o trabalho em desenvolvimento, eles vão combinar aqui de que o trabalho vai ficar ali na coluna de feito de análise. Acabou a análise de uma demanda, ela não vai ser mais empurrada para em desenvolvimento. Quem vai puxar vai ser tanto a Márcia quanto o João, somente quando eles forem ou puderem iniciar o trabalho. Será que isso muda alguma coisa? Conforme você está vendo aqui, muda pouca coisa. A coluna fazendo de desenvolvimento, ela não fica mais abarrotada, porém, agora a coluna que fica abarrotada é a coluna de feito de análise. Ou seja, a gente praticamente aqui trocou 6 por meia dúzia. Qual é a solução então? Então nesse caso aqui, a gente vai utilizar uma estratégia que é a de limitar o trabalho em progresso. Limitar o IP. E como é que a gente faz isso? A gente limita a coluna anterior àquela que está sofrendo ali com o gargalo, que é o desenvolvimento. Então o que a gente fez aqui? A gente pegou ali a coluna de análise e limitou a 3. E aproveitou ali e também já limitou ali a coluna de desenvolvimento a 2. Então repara que batendo o olho aqui, a gente já tem menos trabalho simultaneamente sendo feito em curso. Nós temos ali um limite em análise de 3 cartões. Poxa, mas Marcelo, isso significa que se a gente tem ali 3 analistas e já tem 2 trabalhos concluídos, feito, 2 desses analistas vão ficar ociosos? Sim, sim, é verdade. Mas meu Deus, Marcelo, calma pequeno gafanhoto, calma pequena gafanhota, tem solução ali pra isso. Tá bom? Então nesse caso, o que a gente tem agora com a limitação de WIP? Tanto o João quanto a Márcia só vão poder puxar para desenvolvimento quando tiver ali um slot vazio. Então, por exemplo, a gente não limitou o desenvolvimento a 2 cartões? Agora sim. Por quê? Porque eles acabaram um dos cartões, já foi até puxado ali pra testes, e agora sim eles podem puxar de em análise pra desenvolvimento. Liberando também um slot em análise. Então os analistas também vão poder puxar agora ali do backlog pra em análise. Combinado? Então a mecânica começa a ser essa quando a gente começa a trabalhar com a limitação de WIP. Só que a gente precisa ter cuidado quando a gente limita o trabalho em progresso. Qual é o cuidado que a gente precisa ter? WIP muito baixo causa o quê? Ociosidade. Então se a gente pega uma coluna e bota WIP muito baixo, a gente vai ter pessoas que vão ficar ociosas por muito tempo. Por outro lado, WIP muito alto vai fazer com que o gargalo aconteça. É o que aconteceu ali naquela coluna de desenvolvimento. Tá bom? Então, o que a gente quer? Nem o WIP muito baixo, nem o WIP muito alto. A gente quer um equilíbrio ali. A gente quer fazer esse ajuste ideal para cada etapa de trabalho. E a pergunta que surge é, como definir o WIP inicial? A técnica é muito simples e você vai entender. Primeiro, como é que a gente faz isso? A gente olha cada etapa de trabalho e identifica quantas pessoas estão trabalhando ali naquela etapa. Então se a gente tem três analistas, o limite de trabalho inicial vai ser de três. Tem dois desenvolvedores? Limite inicial. Limite de trabalho em progresso? Fica de dois. Tem dois testadores? O WIP de dois. Tem uma pessoa que está fazendo em aprovação? Poxa, a gente pode botar o limite de um ou um pouco mais, que é o número dois. E temos duas pessoas, dois profissionais fazendo deploy. Então o nosso WIP máximo ou nosso limite máximo de WIP inicial é de dois. Então a ideia é você limitar uma etapa pela quantidade de trabalhadores. Você vai botar esse limite que vai representar a quantidade de trabalhadores ou um pouquinho mais, que é o que a gente viu ali em aprovação. Então eu poderia botar em análise ali três ou quatro. Desenvolvimento, eu poderia botar dois ou três. Bem, acho que você já pegou ali a ideia. E daqui pra frente, a gente vai fazendo os ajustes manuais. Mas é assim que a gente limita o trabalho inicial em progresso. Recomendações. Primeiro, comece a trabalhar com WIP sem causar muito estardalhaço. Como assim, Marcelo? Sem muito estardalhaço. Eu já vi pessoas, agilistas, falarem assim pro time. Olha pessoal, hoje eu trouxe aqui uma técnica que vai resolver todos os nossos problemas. O que esse agilista acabou de fazer? Ele criou uma expectativa nas pessoas, no time, muito grande. E olha, quando você mexe no WIP inicialmente, os resultados são muito pequenos. Pode ser até que você acerte de primeira, mas é muito difícil. Então cuidado pra não causar muita expectativa. Cuidado pra não causar esse estardalhaço tão grande. Dois, inclua todo o time na definição do WIP. E três, explica ali pras pessoas de que você tá trazendo uma técnica pra que o time possa entregar mais rápido. Não é apenas uma técnica pra limitar o trabalho, mas é pra colaborar, pra que o time possa fazer uma boa gestão do capacity, da sua capacidade máxima de trabalho e de que isso vai sofrer ajustes durante todo o tempo daqui pra frente. Sem criar estardalhaço. Combinado? Muito bom. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Não esquece de pisar fundo no like, no gostei. Se você tá aqui na plataforma, clica no link. Vai lá, me dá essa força. E não esquece de assinar o canal para ser avisado das próximas aulas e dos próximos cursos gratuitos de fundamentos. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula. Obrigado.